Música Bem pessoal, e o carro arretado veio até São Paulo para bater um papo com o Breno Kamei, que é vice-presidente da marca RAN na América do Sul. Breno, queria só que você falasse aí, esse carro chega para ocupar que posição no mercado? Olha, ele chega para inaugurar um novo território para a marca RAN, tanto do posicionamento de preço, que era algo que a gente precisava trabalhar, mesmo se tratando de uma marca premium, a gente ainda estava distante ali da concorrência em termos de uma oferta de entrada e, obviamente, é um carro que está mais adaptado em termos dimensionais também para a realidade brasileira. Os nossos carros norte-americanos são muito grandes e a gente levou isso como um desafio, como conseguir trazer toda a essência RAN num veículo mais adaptado aqui para a nossa infraestrutura. Agora, você está trazendo aí um carro, inclusive, de porte, eu diria, menor do que a RAN, que a gente já conhece, porque você já tem no mercado brasileiro a RAN 1500, a RAN 2500, a RAN 3500, e essa daqui, a RAN Peja, ela chega exatamente para ocupar esse espaço. O que é que a gente pode fazer aquela comparação com a Fiat Touro, que é aquele carro que também é feito em Pernambuco? Olha, a gente, obviamente, conhece muito bem o projeto da Touro, um projeto de sucesso e a gente quis elevar um nível a mais, né? Então, a gente retrabalhou toda a questão da arquitetural do carro, então, da plataforma, 60% dos componentes são novos e a carroceria é completamente nova. Então, nós trabalhamos muito em cima de potencializar a arquitetura que também é dos veículos Jeep, o Commander, o Compass, uma plataforma usada no mundo inteiro, inclusive por marcas como Dodge, Alfa Romeo, muito versátil. A gente traz aqui, então, 100% da gama 4x4, isso aí é um grande diferencial. Dois motores, um consagrado já o diesel 380 e o Hurricane 4, 272 cavalos, velocidade máxima de 220 km por hora. Então, para o pessoal de casa entender melhor, são três versões, né? Na verdade, três picapes bem distintas, inclusive visual, você já citou aqui. São dois tipos de motores, um gasolina e um diesel. E eu queria que você destacasse, assim, qual é a proposta de cada uma delas? Olha, a gente começa, então, pela Rebel, a vocação Off-Road, conhecida na linha 1500. Trouxemos um passo acima e mais sofisticada, cromada, aquele visual tradicional da Ram, a Larami. E a pimenta, né? A novidade, a versão RT, que é a versão mais esportiva, com calibração específica de motor, com também um túnel de suspensão mais esportivo e um modo de direção RT que é sensacional. Agora, vamos lá, para a gente entender um pouco desse público, quem é que vai comprar esse carro? Porque a Ram era um carro que agradava muito, como você lembrou, as dimensões aqui, elas não ajudavam aquela pessoa que é mais urbana. Quem é que vai comprar esse carro? Porque ela certamente chega aí para sacudir com esse segmento de picapes. É, eu acho que não só o segmento de picapes, mas quando a gente, a gente olha muito pela faixa de preço, onde a gente vai atuar, né? Então, a gente está falando aí a partir de 239 mil, né? Então, dali até o topo, que é a RT, nós temos, obviamente, alguns concorrentes que são picapes. E concorrentes também de outras carrocerias, outros tipos de veículos que a gente acredita que vão olhar com um pouco mais de interesse para essa nossa proposta. Porque ela traz muita tecnologia, muito conforto, muito luxo, algo que não existe hoje nesse universo. Então, nós temos aí um potencial muito grande de conquistar novos clientes para esse segmento de picapes também. Já que você está falando aqui, ele não falou em marcas, ele inclusive está querendo dizer que donos de SUVs certamente vão querer conhecer esse carro de perto. Agora, eu queria que você falasse aqui também especificamente desse carro. Eu estou falando daquela pessoa que queria uma RAM, achava grande. O que você tem para dizer para ela? Agora chegou a hora, né? Então, trouxemos tudo aquilo que a gente encontra nas picapes importadas, em termos de entrega de performance, capacidade, como eu disse, tecnologia e luxo. Mas, em dimensões adaptadas aí para o dia a dia do brasileiro. Quando é que a gente vai ver esse carro nas ruas? A partir de agosto, a gente já tem as primeiras unidades sendo aí embarcadas para as lojas. Obviamente, eu não estou falando das versões de test drive que chegam um pouco antes. Nosso Open Door está previsto aí na segunda semana de agosto. Então, em pouco tempo, o carro já vai estar na rua. E você, particularmente, eu gosto mais da cromada, que é a Laramie, não é isso? Você, qual das três você levaria para casa? Aliás, qual das três você vai levar? Eu gostaria de levar as três, né? Mas, como a gente tem que fazer escolhas, eu fico com a Rebel. Essa aqui é a mais bacana para mim. Breno, obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu, gente. Aproveita, curte mais aí um pouquinho da nova Rampage. A sua tela.